Fala galera, você está no Gameplay RJ, o canal da porrada que fala com vocês é o David Jones Estamos de volta com o Super Smash Bros, jogo que eu só quero jogar esse jogo Eu não quero mais nada, eu só quero jogar Smash, tá bom demais, tá lindo demais galera E a gente vai continuar aqui como eu falei pra vocês, vocês curtiram muito o formato do último vídeo O retorno de vocês sobre Smash tem sido insano, eu estou muito feliz por causa disso Eu vou tentar colocar todo dia 10 horas da manhã Smash, vai ficar aí fechadinho pra gente Todo dia Smash às 10 horas aí, pra sempre Galera, eu vou fazer igual ontem, vou pegar um personagem e vou zerar Mas o personagem de hoje será o Mega Man, que vocês pediram muito pra jogar com o Mega Man Então vamos jogar com o Mega Man Mas dessa vez primeiro eu vou no solo, eu vou no training Pra gente dar uma olhada, né, ver os golpes de personagem, ver o especial, ver tudo direitinho Olha o Falco aqui já liberado, yeah É, o Falco aqui, olha o Ness aqui O Igor Tim fala que o dele venceu o Ness mesmo com o Ness Vamos lá, Mega Man Mega Man Vamos escolher uma fase aqui Do We Fit Trainer Cara, eles fazem isso muito maneiro, cara Eu quero uma fase reta normal Ah, o Uliwood, o Uliwood do Do Kirby, né, do Kirby Ó, vamos lá então dar uma olhada no Como é que é o Mega Man O pulo dele, o Double Jump, ó Ele pula igualzinho no Mega Man antigo, cara, que foda Pô, ele dá, e olha lá, que maneiro, ele chama o Rush Tipo assim, ele dá um pulo normal, ó Um pulo, dois pulos Aí, sabe que tem um B pra cima que ele dá mais um, sobe mais Então, um, dois E ele, olha, ele voltou, mané Vai bem alto, muito Eu gostei do Mega Man, hein Pra, pra, né Beleza Então um B pra cima, no ar ele chama o Rush Muito maneiro Vamos ver então o B parado O B é especial, ele joga O que é isso que ele joga? Para de balançar o mapa, qual é? Eu só queria um mapa reto Ele joga tipo uma serra, tá vendo? Pô, e é bem rápido que ele joga isso aqui, hein Só pra jogar de uma vez, né E não dá pra segurar O B do Mega Man ele não segura Tá, e o B pra baixo? O B pra baixo ali Ah, ele faz o escudo de folha, que maneiro B pra trás, ele atira E o B pra frente também, ele joga a bomba Tá certo Interessante, interessante E o B pra cima parado Ele dá o pulo Ah, olha só que maneiro Ele bota o Rush ali Tá Caraca, o Uli World é mó doideira, cara Fica tudo se mexendo Aí, vamos lá Volta pro chão Aí, o ar dele Caraca, que maneiro De longe Ele joga aqui Irado Caraca, que maneiro E aí, segurando o A Provavelmente ele Ó, de perto ele faz isso Mas se eu segurar Ó, frente A Ele faz o Né, o porradão É, o fraquinho Ele manda também Se tu juntar mais É o porradão, né É igual o Mega Man Que a gente conhece mesmo Aí, no alto Ele bate O A pra cima Ele faz esse Redemoinho aí Interessante o Mega Man, hein Apesar do alcance dele ser curto Ele tem um potencial É o A pra baixo Ele faz esse treco aí Ah, ele desliza também Né, aí pulando O A pra baixo Ele manda isso aí A pra cima Ele faz Esse treco Pô, as voadoras dele Parecem bem interessantes, hein Ó, todas as voadoras dele São muito boas Baneiro Bom, acho que a gente já viu Uma parte das coisas Tem que ver com ele Só falta especial Então vamos chamar A Smash Ball Certo? Vem cá Deixa eu então Parece que vai voltar Ao mundo normal É, deixa eu mandar Eu quero mandar isso no Quero mandar isso no Sonic Pô, Sonic Vê se cai, cacete Cai, Sonic Isso, muito bem Vamos lá Galera Muito, muito foda, hein Se você viu Ele chamou todos os Mega Man Que já tiveram um jogo O Mega Man O Rock Man O Mega Man sem capacete Que é do Mega Man 3D Vários Mega Man Então galera Já vimos direitinho O Mega Man Gostei Parece um personagem Bem interessante Então Vambora Para o O modo história Tá certo O modo história não É o modo arcade Que a gente zera Consegue moeda e tal E Vamos voltar Jogar Jogar no solo mode O Classic Tem um monte de coisa Tem um monte de coisa a gente fazer Eu tô começando pelo Classic Vou fazer alguns assim e tal Choose your fighter Mega Man Eu vou botar de novo na dificuldade 5 Que agora eu posso botar até a 7 Né Mas o que que é isso? Por que que o link... Ah, o link tá aqui que foi quando eu zerei Que tipo assim Eu comecei na dificuldade 5 Mas eu tomei a surda do Master Hand E aí eu voltei pro 2 Então vamos tentar começar no 5 Vamo lá 5.0 Hitting Up Eu tenho dificuldade muito grande Pra ganhar do Master Hand Ó, vamo lá Rival tá ali Irmão Já vou querer porrada com o rival É o Shake o rival Caraca Seis cabeças na tela, hein Xique Ó, sem moedinhas extras É o... Ready Go Aí Caraca Mineary Eita Cadê eu? Ai Não tô chegando nada Não, não, não Correio Ah, não subi, cara Eu não vi nada que tá acontecendo Nossa, que beleza, hein Caraca, o Nash fudeu com o meu rival ali Vamo lá Caraca, meu louco É maneiro o Mega Man, hein Essa magia dele Essa bolotinha Que é o A Caraca É rápido pra cacete E travo, cara Maneiro Detonei aí o rival Vamos pra essa galera aqui Capitão Falco Falco Rosalina Didi Kong Z-Link Rosalina Luma Galera, não esqueça de deixar os comentários Qual o próximo personagem que vocês querem Que eu zere, tá certo? O Mega Man já foi O de hoje Foi disparado Mas pedido Sonic também foi muito pedido Mas comenta aí O que vocês acham, tá? Negócio do... O problema Caraca Caraca É muita gente na tela, meu Deus Pô, essa espada de fogo dele é muito boa Foi o Link Ai O que que houve? O que que houve? O que que houve? Eita Por que que foi tudo devagar? Cara, minha vida Ah, é o foco me fodendo Esse Leaf Shield aqui é maneiro também Foi o Link Ai, me congelou Me congelou Volta Mega Man Volta Mega Man Isso Toma Ai, Bob-omb Não, vai ter que tomar... Ih, não foi Ai, quase Vai, Falco Morre, Falco Ai, não, não, não Não, não Volta, volta Mega Man Opa Oh, yeah Não morri Tomou-lhe o Fatality Gostei do Mega Man Interessantíssimo Esse jogo tá impressionante e equilibrado Todo personagem eu acho bom Eu não vi nenhum pessoal Pô, esse personagem é um lixo Nenhum Tem uns que tem ali Tá vendo uns que tem um símbolo ali De uma moedinha Será que dá bônus? Team Battle Ah, quem que eu vou escolher? Link Só o link, tá Ah, são três times Caraca, maneiro Pô, eu gostei muito do Little Mac também Tem que fazer vídeo com ele Eu fiz o primeiro lá Mas eu quero zerar com ele O Little Mac é maneiro demais Eita, caraca Na porrada com o Little Mac É meio, meio, meio sinistro Caramba, não tá saindo Uma frente A, cara Eita Vamos lá, calma Vamos lá, Little Mac Foi Yeah Ó, o link mandou bem, mané Várias moedinhas É nóis O problema é o Master Hand, cara Que eu tenho que descobrir O jeito certo de ganhar dele Caraca, são oito na tela Caraca, muita gente na tela Caraca, muita gente na tela, cara Que confusão, malandro Caraca Caraca Caramba, on nem aqui Eita, martelão Martelão, toma cuidado Pula Sai, 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 sai Ah, não, tomei Esse martelo não dá, mané Cara, o Toon Link tá com a estrelinha Sai, sai Ah, garrão, agora Pô, tava tentando Caraca, tem que tomar cuidado com o cara Foi Ai, meu Deus Meu Troid O raio Ah Caramba Tá, agora já era, hein, meu filho Vem, Toon Link Vem Dá pra brincar com o marretão não, meu irmão Não dá pra brincar com o marretão Mega Man é um personagem menos de impacto É mais de controle Você fica dando magiazinha Mandando magia de perto É interessante E entrou o Bowser aí no lugar Intruder Alert Ok Bowser contra Peach Peach O pra cima e A do Mega Man é bom Caramba, é o Super Bowser Aê Caramba, caramba Pegou esse marretão aí Ah, meu Deus Droga Caraca, esse Horyugi do Mega Man é bom Foi embora Ai Foi, yeah Pô, mas a magia do Mega Man é boa demais O O O frente A dele, né Maneiro Um monte de item Custom Parts Isso aí é Tem um monte de coisa que você faz no modo criador, né, cara Pra modificar os personagens e tal Ué, de novo contra o Bowser? Ah, não Rodou Ai, tô cheio de dinheiro já Agora Ah, agora contra os Mii's Sempre tem esses Mii's malditos aí Fighting Miii Hum, Flying Machines Caraca Caraca, esse Horyugi aqui do Mega Man é bom também Caramba, só Horyugi hein Sai, 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 Mega Man Calma aí Caramba Toma, toma Vai, vai, vai Ai, não, 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 não Volta Vem, vem, vem Isso Não Vem cá Isso Volta, vem Mega Man Calma Minha defesa aqui Caraca, maluco Olha quanto que eu tô de defesa Ah, agora fui Não tem como Caraca, eu tô vivo ainda Não acredito Consegui derrotar mais um Mii ainda Foi mais um Ah, agora fui Não teve jeito Caraca, tá tentando pegar porra do item Pega o item Mega Man, é isso Caraca, olha minha vida Cada vez que eu peguei esse troço Ah, não é fácil não Esses Mii's, hein Não, cara O Mega Man não é um personagem de área Tá ligado Ele é mais no Um contra um Então derrotar a cacetada de bicho desse de uma vez Não é fácil com o Mega Man Beleza Mas conseguimos passar Agora já é o Master Hand Crazy Hand É Agora complica Porque eu não sei ainda Estratégia ideal Qual a estratégia ideal De combater esses caras? Alguém sabe? Fala pra mim nos comentários Porque eu não sei Eu tô um porrada Eu só tô um pau deles Vamos lá Ai, cacete Não, 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 não Qual é? Essa garrafa é foda Tem como sair disso? Não Isso Eu não posso morrer de trouxa Isso é fato Caramba, vem cá, Mega Man Sobe Ah, não Isso Pula, pula, Mega Man Merda Bom, mas eu tô indo bem melhor com o Mega Man Do que eu fui com o Segura, calma Calma Oh yeah Matei o Crazy Hand Oh yeah Caraca, consegui de primeira, moleque Na moral É que essa Mega Man é melhor pra um contra um E assim, são Tudo bem, são dois Mas é melhor Caraca, eu consegui ganhar de primeira, cara Não acredito Eu ganhei, ó Caraca, maneiríssimo E agora? Muito bom Nossa, eu tô Eu tô extasiado com esse jogo, cara Ele tá simplesmente sensacional O canal da porrada voltou com tudo, galera Tamo de volta, tamo de volta Eu já zerei com o Mega Man e com o Link Será que a gente vai liberar mais algum personagem? Eu liberei o Falcon, né, da outra vez E agora? Quem será que vai vir? É, fica um tempo Nessa tela aqui É tipo um load Eu não sei por que que demora Não, não Quando eu tava com o Link Também demorou um tempo Será que essas figurinhas São iguais aos Amiibos? Eu acho que é Eu acho que o Link É tipo esse Amiibo aí mesmo, hein Pode ser que ser Ah, um idiota Era só apertar Tá aqui enrolando E aí, agora começa Vamos lá Vamos lá Tem que quebrar o máximo que pode Pra completar a imagem Não sei bem o que isso dá não, mas Opa Aos entendão ajuda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Caraca Nossa, agora que eu passo um monte É hora que eu tenho quebrar tudo, porra Acabou, mentira Pô, não consegui completar tudo O que acontece quando completa tudo? Foi 95% Nossa, é difícil completar tudo É muito bagulho, né Congratulations Maneiro Olha o rush Muito maneiro Muito, muito, muito foda E agora? O que vai acontecer? É, não liberou ninguém Não sei bem Não sei porquê Eu acho que eu tinha que ter conseguido mais dinheiro Será? Sei lá E... Vamos, vamos, vamos sair daqui Cadê o... Cadê o... Alistar é irado também Tem várias outras coisas aqui Eu tô querendo ver as coisas de cada vez Vamos ver o vault Cadê a loja? Cadê a loja? Onde é que é a loja? Ah, é aqui, ó Olha lá, liberou mais troféus Ah, eu tô com dois mil e pouco Eu tô com bem mais dinheiro do que eu tava antes Deixa eu comprar isso aqui Só pra gente ver o que que acontece Sim Liberi a culpa-trupa Ah, nada É só isso aí mesmo Liberi a culpa-trupa E aí fica lá nos troféus Bom, galera Tem muita coisa pra ver ainda, tá certo? E eu vou mexer em todas essas coisas Mais pra frente Todas as coisas que a gente já liberou Vamos ver esse horde É onde aparecem, né? Os troféus Olha lá Esses foram os que eu consegui até agora Né? Bom, galera Eu vou finalizar por aqui Esse foi mais um vídeo de Super Smash Amanhã tem mais Diga nos comentários Qual é o próximo personagem Que vocês querem que eu use Tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera, se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Edição no vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu!